Voa, minha ave, voa sem parar Viaja, pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Bem sei que estás Eu do meu brando sono Hei de acordar Para os seus olhos ver uma vez mais Um verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Quando eu te vi Meu mundo amanheceu 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 Meu mundo amanheceu